Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. Já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Quem foi que disse que o inimigo vai investir na tua área mais forte? Ele vai buscar a tua área mais fragilizada, a área mais vulnerável, para que ele possa fazer o seu maior investimento. Cabe a você se fortalecer em Deus e não se render, ainda que a investida do inimigo seja grande contra a tua vida. O Senhor, ele manda te dizer, passa por este deserto em fidelidade ao Senhor, porque a tua fidelidade a Deus será a chave para você sair deste lugar mais que vitorioso em Cristo, Jesus. A Bíblia diz que um certo dia Jesus passando pelo deserto, pois o próprio Espírito de Deus o havia conduzido, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o inimigo sabendo que Jesus estava com fome, deu a sugestão que ele viesse transformar aquelas pedras em pães, ou seja, o inimigo estava indo exatamente na fragilidade, na vulnerabilidade da pessoa humana de Jesus, ou seja, sabendo que ele estava com fome, ele queria que Jesus se rendesse aos seus desejos, às suas vontades, às suas fraquezas, às suas vulnerabilidades. Mas a Bíblia diz que Jesus em nada pecou, e ele permaneceu fiel, e ele não se rendeu à sua vontade, mas rebateu aquela tentação com a palavra do Senhor. Ele olhou para o diabo e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava ensinando para mim e para a tua vida? Em meio ao deserto não se renda à sua fragilidade, em meio ao deserto não se renda às suas fraquezas, em meio ao deserto não se renda aos seus desejos, e permaneça fiel, confiando na palavra do Senhor, confiando na vontade de Deus para a sua vida, e não aceite palpite algum de Satanás na tua história, não aceite opinião do inimigo na tua vida, não aceite as sugestões que ele tem te dado, não aceite as migalhas que ele tem te oferecido, sabe por quê? Porque o próprio Deus já preparou banquete para você, cabe a você passar por este deserto em fidelidade, porque o banquete já está preparado. A Bíblia diz que Jesus não pecou naquele deserto, a Bíblia diz que Jesus não se rendeu às suas vontades, e ainda rebateu a Satanás na palavra de Deus, mostrando que era nela que o seu coração estava seguro, e a Bíblia diz que quando tudo se findou, Deus ordenou anjos a servirem Jesus naquele lugar. Olha só o que é que o Senhor manda te dizer, resista as investidas do inimigo na tua vida, diga não para as bandejas que ele tem te dado, diga não para os pratos que ele tem te oferecido, porque você ainda verá neste deserto que você está atravessando, anjos lhe servindo, providência sobrenatural chegando, a resposta de Deus vindo sobre a tua vida, porque assim como o Senhor ordenou que anjos servissem a Jesus naquele deserto, você também vai ver, sobrenatural de Deus acontecendo para providência chegar na tua vida. Não se renda a sugestão que o inimigo tem colocado no teu coração, ele tem lhe dito como ele quer que você haja, mas a palavra de Deus é maior, e ela lhe orienta o que você deve fazer em meio a este deserto, permaneça fiel porque vai ter banqueço no final de tudo, permaneça fiel porque vai ter resposta de Deus na tua casa, permaneça fiel porque vai ter milagre na tua história, permaneça fiel e não aceite nem se renda ao desejo do inimigo para a tua vida, porque o que ele quer fazer contigo é te ver cair neste deserto, ele quer ver a tua casa cair neste deserto, ele quer ver o teu ministério cair neste deserto, mas você vai permanecer de pé na palavra de Deus, e lá na frente o Senhor vai preparar banquete para você, e vai ordenar que anjos lhe sirvam de maneira sobrenatural, vai ter gente surpreso como a providência vai chegar na tua casa, vai ter gente surpreso como Deus vai virar a tua história, vai ter gente surpreso como você vai sair deste deserto suprido pela mão de Deus, então não se renda às propostas do inimigo, o plano de Deus é maior para a tua história, resista, renuncie e diga não para o pecado, porque o Senhor é aquele que cuida de você e da tua casa, guarda esta palavra profética no teu coração, que o Senhor te abençoe poderosamente, amém?